Eu começo pela pergunta mais fácil de todas, eu acho, que é hoje tem aqui o Ministro da Economia Portuguesa para inaugurar um novo espaço e também lançar aqui a primeira pedra deste novo que vai nascer. Peçam-lhe então para me dizer uma opinião sobre estas possibilidades que agora se abrem para a Simoltos. Muito boa tarde, a visita sobre o Ministro para nós foi um grande prazer, quanto a, como fala, as possibilidades que se abrem para a Simoltos, pois quer dizer, a nova fábrica que aqui hoje inauguramos, é uma fábrica que não é de alta tecnologia, é uma fábrica onde em princípio se irão fazer os primeiros desbastos dos moldes para depois, numa parte final, serem completados. Quanto a esta nova pedra que se lançou hoje, acho que aqui, eu penso que é muito importante para a Simoltos, será um showroom para que depois de pronta, todos que nos visitam com certeza que irão sair daqui, irão sair daqui satisfeitos com aquilo que vão ver no futuro. Concretamente este espaço que vai aqui nascer, o que é que, mais concretamente, o que é que vai permitir, quais é que vão ser as funções? Este espaço vai nascer para fazer os ensaios dos moldes que nós fabricamos, porque nós temos a parte de moldes e os moldes são necessários, quer dizer, que quando os moldes partam estejam completamente aprovados e isto é um centro de ensaios precisamente para a aprovação de os nossos moldes, porque depois de eles saírem, são exportados e muito dificilmente voltarão cá mais a Portugal. A Simoltos também já tinha uma vontade de investir ainda mais aqui na zona industrial de Oliveira das Mães, também para o seu próprio crescimento, até agora não tem sido possível este investimento que aqui hoje vemos inaugurado e que vai nascer, insere-se dentro desse plano ou também existem outros fora destes? Este centro de ensaios já está no nosso plano há bastante tempo. O projeto tem demorado por algumas razões, que tem demorado um pouco, esperamos de dentro em breve começar a, não só seja a primeira pedra, mas vá lá, fazer as primeiras escavações para que o edifício nasça, quanto a futuros investimentos, pois este penso que em princípio não será, espero que não seja o último a ser feito, pois temos principalmente na parte dos moldes ideias para em breve conseguirmos montar novas empresas ou montar ou criar novas empresas. Ainda sobre este futuro investimento, já existe alguma data que se aponte para a sua inauguração, para a conclusão das obras? Olha, nós temos no penso máximo dos maços um ano para que isto esteja concretizado. Isto obedece a um projeto e esse projeto terá que estar minimamente concluído entre novembro e dezembro, por conseguinte isto terá que ser feito muito, muito rápido. Exatamente. Falou-se aqui na criação de mais postos de trabalho, nomeadamente 400, já engloba este aqui deste ano ou ainda não? Sim, engloba, embora este cento de ensaios que hoje lançamos a primeira pedra, não seja uma obra que empregue muitos funcionários. Esses funcionários que nós vamos precisar serão para as nossas fábricas já existentes e não estamos a contar nesses 400 com as pessoas que poderão vir para cá. Nós vamos necessitar pelo trabalho que vai começar dentro em breve, novos projetos e então necessitamos dessas novas pessoas. Relativamente ao centro que foi hoje inaugurado, o que é que vai permitir mais concretamente a simólogos a nível do mercado, quer nacional, quer internacional? Olha, isso não acrescenta, só acrescenta que a simólogos tem para o produto que produz, tem tudo que é necessário para que os moldes saiam daqui assim completamente acabados e vividamente testados para que não haja reclamações dos nossos clientes. É também com orgulho que vê hoje esta inauguração e o futuro da simólogos? Com certeza, é verdadeiro, isto é super gratificante, vir o ministro, vir as pessoas que vieram, possivelmente podiam estar cá muitas e muitas mais, mas enfim, acho que tentamos fazer isto o mais discreto possível e depois, quer dizer, na vida da simólogos, isto é importante, o que vai nascer aqui hoje, é muito importante. E a Oliveira das Mães, ainda tem espaço suficiente para albergar a simólogos? Está difícil, bem, o conselho que tem, tem, mas espero que, ou penso que na parte dos plásticos, isto para sermos reais, na parte dos plásticos é muito difícil nós irmos criar mais alguma uma empresa para a parte dos plásticos, porque os plásticos, nós temos bastante capacidade de produção e o país em plásticos não comporta as capacidades que nós temos instaladas aqui nas nossas fábricas, porque o seguinte, quer dizer, nós esperamos sim, na parte dos plásticos, abrir mais fábricas em outros países. Muito obrigada. De nada, boa tarde, obrigado. Obrigada. Obrigada.